E o Gojou, todo nervoso, achando que estava incomodando no vestiário. Fique à vontade. Kitagawa, quanto tempo você acha que vai demorar? Não muito. Mas é que eu realmente posso ficar aqui dentro? Sei lá, eu tenho permissão pra ficar aqui? Como se precisasse. Sim, mas pensa, a minha presença aqui deve incomodar as clientes. Se tem um homem aqui é um problema. Os casais vêm aqui sempre. Tá tudo bem. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado. 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 Obrigado.